E se é galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online A gente está aqui na corrida para carros esportivos de pier em pier Primeira vez que a gente está correndo essa corrida, vamos ver no que é que dá Já largamos em primeiro, hein? Beleza, estamos na frente Tem trânsito ligado, tem vácuo Por falar em vácuo, já tem uma galera que pegou no vácuo Vamos lá, temos 3 piloto colado aqui com ele Ah velho, valeu, valeu Tentou me rodar, mas consertou Muito bem Ah velho Ih, não peguei, não peguei Que enorme, peguei, olha É, agora é 106, eu chego em 3 piloto Não, não Eu vou pegar logo, deixe o eu não caio aqui Ou Essa classe aqui está muito desunida Ah não, velho De novo Esse cara chateu fica atrapalhando ele Esse cara chateu fica atrapalhando ele Ah velho Não estava muito bem Ah que beleza, ainda bem que ele já passou Oxi, que viagem foi essa, porque que o carro girou desse jeito? Não, vamos lá, vamos lá Não tem parte, não é? Demore, 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 volta, 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 volta Ah, NPC Ih, já saiu um já A galera vai batendo e vai desistindo Mas nessa daqui não vai me dar bem O próximo tá muito na frente Não vai pegar consigo ver Ah, não, 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 não tem Minhas NPCs tão jogando do lado do cara também, só pode Eu quero me passar e bater Bem feito Tá aprendendo a me passar mais Ah, NPC Porra, esse tem que aparecer de novo Comecei me gostando E por mais que eu tente desviar eles nem direto na frente Aí se brincar eu vou chegar em outro Eu vou até tomar um MC, de tanto que eu bato Aí primeiro já terminei Se eu correr logo eu vou tomar MC Ah não, é de novo Corrida com trânsito É derrota Meu carro tá todo detonando Ah não, esse carro não tá fazendo curva direito O terceiro já terminei, acho que vai abrir a contagem já já É, abriu a contagem Vamo lá hein Não vou tomar MC Fiquei em quinto, mas valeu galera Esse foi mais um vídeo aí pra vocês no nosso canal Se inscreve aí se você gostou, ajuda a gente a divulgar São vídeos novos todos os dias Deixa aí sua crítica, seu comentário, sua sugestão que a gente responde a todos Obrigado por ter assistido galera, valeu Tchau 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 Tchau